Bom dia, bom dia, bom dia, domingo, com o maridão em casa. Bom dia, bom dia, domingo, com o maridão em casa. Bom dia, bom dia, domingo, com o maridão em casa. Bom dia, domingo, com o maridão em casa, domingo, com o maridão em casa. Bom dia, domingo, com o maridão em casa, domingo, com o maridão em casa. Bom dia, domingo, com o maridão em casa. Bom dia, domingo, com o maridão em casa. Bom dia, domingo, com o maridão em casa, domingo, com o maridão em casa. Bom dia, domingo, com o maridão em casa. bom dia, domingo, com o maridão em casa. Bom dia, domingo, com o maridão em casa. Agora eu tô gravando! Tá roupa ainda. E o que é que eu tô fazendo? Ela gosta. Tu gosta, Tiara? São Paulo? Que massa! Vai lá, né? Cara, eu dei a égua. Peguei! E agora? Rapaz, você não sei não, viu? E agora? Socorro, Tiara! Vem, Tiara, vem, Tiara! Vem, Tiara! Vem, Tiara! Vem, Tiara! Que, Tiara? É ruim dela virar na água. Como é que pode? A gente vai se arrumar uma casa e só cai de égua. Não! 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 Vai bater ela aqui. Ai, ai, vocês vão, viu? Olha aí, minha gente. Vai lá, vamos pra casa agora! Vamos pra uma casa agora! Eu não disse que eu ia pegar ela no banho? Olha aí, ó! Eu tô na calada de vassoura que eu vou receber daqui a pouco. Ai, minha gente, voltou o calorzão de petrolina! Vai, meu irmão! Vai, meu irmão! Vou colocar aqui! Olha aí! Olha aí, meu irmão! Eu tô na calada de vassoura! Eu tô na calada de vassoura! Eu tô na calada de vassoura! E aí 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 Agora eu vou trocar de roupa Extra chinar a espé år E aí E aí A minha bola E aí E aí E aí E aí E aí Mãe, pega a água que eu vou pôr essa. Amor, o que você acha que está fazendo? Com certeza, água vidente, né? Água vente pra fora, gente. Vem me abraçar! Não! Quem faz isso, gente, embaixo do chuveiro? Melhor sensação... Não, gente! Melhor sensação não há! Agora livre, agora livre, peraí. Ai, eu vou cuidar! Ai, ai, agora... Cuidar, né, minha gente? Não esperava por isso. Porém... O marido jogou embaixo do chuveiro e quer refazer o quê? Faxina! É isso! Vamos cuidar! Ei, João Paulo! O certo é a gente faxinar, né? Vou recubrir, minha irmã! Vai, querido! Vai, querido! Foi calafrio agora! Gente, vou cuidar, vou... Gravar vídeo, fazer almoço... E é isso! O que? Profetizando? Profetizando, enfim. Profetizando uma piscina. É... Minha gente, é... Vou fazer arroz, feijão... Fizendo feijão... E... Aqui tem, né? Não, quem trouxe foi a venda naquele dia. Aí a João Paulo vai passar uma linguiça aqui. A linguiça que eu ia assar no fogão, a João Paulo vai passar aqui. Não! Lá eu entrei, Laura, filha. Aí, vai lá, Laura. Ela tem um buraco. Agora é a amiga dela incomodar ninguém. Oxe, ela tá aí. Vai pegar um. Não vai incomodar ninguém, não! Vai pegar um! Já troquei de roupa! Não, não, mãe! Eu também já troquei de roupa! Já nada! Vamos pra achinar! E você? Você disse que ia me ajudar. Hoje é domingo, gente! Gente, então é domingo! Dia dos palhaços! É só a sala! Hã? É só a sala! É só a sala! Se eu te der um beijo, tudo escorre! Hã? 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 Gente, então você fica aí e eu vou afastinar a sala. Exatamente! Também não quero a opinião sua sobre o que eu vou fazer. Ponto! Não, não, não! Eu ia mudar o cantinho aqui do café, gente. Eu ia dizer como é que ele ia ficar. Enfim, vou cuidar. Cuidado! Vai cuidar do frango, né, também? Pode comprar assim? Tá congelado! Em contrapartida, seu Pedro Henrique, agora só faz chá. Aonde, minha gente? Aonde? Na cafeteira! Tu vai fazer aonde, chá? Na elétrica! Ah, gente, já estamos usando a elétrica já, viu? Ó, eu coloquei o vídeo, minha gente, lá no outro canal, tá bom? Eu abrindo ela e tudo mais. Aí, por que que eu quero fazer as coisinhas hoje, gente? Que eu quero limpar isso aqui, sabe? Mas é rapidinho, gente. No instante eu faço. Vou limpar isso aqui, vou ver como é que vai ficar aqui, porque tá feio isso aqui, né? Mas ela vai ficar aqui mesmo, gente, ó. Do lado. E quem mais usa as coisinhas é os filhos. Olha aí, ó. Tá vendo? Olha aí, ó. Quem mais usa? Entendeu esse? É os filhos. Tá vendo aí? Tem não, Ricardo? Espeto? Ela emprestou e nem até agora não. É porque ela emprestou por uma pessoa. Tem que comprar um pra um espeto. Vai, cara. 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 Esse tapete aí bota uma entrada de sala, tá? Não. É antes que... Ah, é feio isso aí. Não vai dar feio. É sim. Ei, buchinho. Hã? Ó, buchinho. Ó, mano. Não tem franzão, viu? Olá. A tempera franzão também. Tá. Tchau, tchau. 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 Quando a gente veio pra essa casa, aí muitas pessoas, muitas assim, umas quatro pessoas, Falaram que essa casa era cheia de problema Olha aqui arroz Com a minha chaleira nova Gente, falaram que essa casa era cheia de problema e tal Inclusive pessoas de confiança minha que eu gosto Amiga minha, né? Enfim Só que eu não liguei Aí quando agora a gente tava arrumando a casa Aí dentro de casa tinha esse papel Esse papelzinho aqui, ó Dentro de casa, gente Ó, fiquei meio assim, né? Vou ler pra vocês aqui Não pode não é pra mim postar não Mas eu vou postar, né, gente? Porque vai que acontece alguma coisa Se você já... Como eu sempre divido minha vida aqui com vocês Então vocês já ficam sabendo, né? Deixa eu mostrar pra vocês Gente, o papel tá escrito aqui, ó Saiam desta casa enquanto é tempo Ela é cheia de problemas Pergunte aos vizinhos Assinado Antiga Moradora Ah, eu não sei, gente Sinceramente, eu... O que é que tu acha, amor? Hã? O que é que tu acha? Foi alguém que jogou dentro do muro Tava todo emboladinho Pode ver que ele tá todo amassado, ó Ele tava todo amassado, ó Cheio de dobrinha assim, ó Ó Ó, tá racinho Aqui dentro Eu não sei, mas é o Deus do céu que revela Só isso E até agora tem quatro mesmo? Já queimou? Não, não é Até agora... Às vezes é assim Você tá no canto Você teve um atrito com alguma pessoa Aí fica aquela recha Você pensa que outras pessoas vão conversar com aquela pessoa Que você teve um atrito Aí vai pensar que vai ser a mesma coisa, entendeu? Por ainda Quem teve atrito? Hã? Quem teve atrito? No caso de alguma pessoa que morou aqui Não teve alguma discórdia Não se deu bem Ou abriu com o vizinho Ou aconteceu alguma coisa tipo assim Somente Até agora não Até agora, pelo que eu sei Nem os vizinhos incomodam a gente Nem a gente Exatamente Pelo que eu sei Conversei com a dona daqui Desde o início Até a minha irmã se vim pra cá Eu achei a pessoa super tranquila Educada Nunca, até agora Não me tratou Menos Não Até agora não me tratou bem, né? Então Eu não tenho um porquê não Às vezes é o valor do aluguel Que é elevado Às vezes as pessoas não conseguiram pagar Só isso Mas fala de problemas, amor Que problema? Até agora Já choveu aqui e inundou de água? Não A energia? Não Então Até caso prova contrária Até que a própria dona Venha falar comigo Até que o dono Venha falar comigo Só isso Mas quando a gente veio pra cá Essa vizinha da frente Disse que ninguém parava nessa casa Essa vizinha da frente aqui Sim Porque a pessoa vem Passa um mês Dois meses Conseguem um casa mais barato No outro canto Outra pessoa vem Passa um mês Dois meses Comprou uma casa Vai lá pra casa Às vezes a pessoa aqui Que nem o O homem que morou aqui Que eu conheço ele Ele disse É tão bom lá Eu não fiquei Porque Porque eu só Aí eu consegui uma casinha Aqui na Vila Marcela Eu quero bem mais em conta E é só pra mim mesmo Aí foi pra lá Só isso Agora desde quando Esse papel tá aqui De ontem, será? Não sei Ó gente O papel comum é Vocês viram Ó Saiam desta casa Enquanto é tempo Ela é cheia de problema Perguntem aos vizinhos Assinado a antiga moradora Aí o que o João Paulo vai fazer? Ele vai ligar Pra dona da casa Amanhã Vai mostrar esse papel Vai mostrar esse papel Pra dona da casa, né? Pra ver o que ela fala Porque aqui é uma antiga moradora Eu não conheço Nenhuma antiga moradora aqui Gente Que mora aqui no bairro não Só um amigo de João Paulo Que já morou aqui E ele saiu daqui Porque a casa é grande Ele tinha recém separado Ele tava morando sozinho Então ele disse pra João Paulo Que saiu Por conta disso, né? Aí não sei, minha gente Aí agora eu fiquei meio assim Ele tava até Ali, ó Louvando ali Escutando louvôs Os meninos tudo brincando aqui É óleo? É óleo, meu amor Os meninos brincando aqui João Paulo tomando banho Aí João Paulo tá preocupado Fica assim não, filha Fica assim não Não é medo, Paulo Eu quero saber Quem que fez isso? Pra quê? Com que sentido? Entendesse? Quem que jogou aqui dentro do muro Gente Quem sabe? Eu tô me perguntando É isso Entendesse? Amor, a área vai ter que lavar, viu? Vai ter que lavar E vocês lavam Pra eu terminar aí De assar as coisas Já pode estar Ah, a área tá cheia de sujeira Porque os meninos Tô tomando banho ali Tá melando tudo Ai, gente Eu fiquei pensantiva agora Sabe? Eu, hein? Tá repreendido Em nome de Jesus Está repreendido Em nome do Senhor Jesus É eu, hein? Continuar, né? Minha gente, ó Já tô aqui terminando O arrozinho O feijão Vai fazer bem rapidinho Porque eu coloquei de molho Ontem Eu não tô gravando pra vocês Porque eu sempre gravo, né? Tô gravando mais No nosso dia mesmo Sabe? Ó, o arroz Gente, eu boto chimichurri Boto tudo que é temperinho Que eu gosto Eu boto aqui no arroz Aí, minha gente, ó Coloquei assim Coloquei os potes aqui pra cima Eu quero comprar uma bandeja, gente Pra eu colocar os potes Uma bandeja de bambu Pra eu poder colocar aqui, sabe? Aí coloquei Assim Vocês gostaram? Me contem aqui Se vocês gostaram Eu gostei Aí tô aqui com essa louça Pra guardar Né? O arrozinho Já se colocou aqui em cima Ô meu pai Ô meu Deus do céu É o senhor Tá vendo, gente? Aqui é a vida real Aí, ó Aí, ó Aqui é a linguiça, gente Pra João Paulo levar Pra João Paulo fazer É só o almocimento, gente A ver que ele faz o almoço É o meu Deus Ó, é a linguiça, gente Pra João Paulo assar aqui Em vez de assar no óleo Ele vai assar aqui Deu a faca Deixa eu tacar um pouco de água ali Deixa eu ver o que vai na grilha Hum, que cheirinho bom Olha o mesmo parabras, ó Só fica demais Samão, já tá bom com essa água, né? E o sol tá quente Saia Aí os filhos crescem, né? Aí vão pra casa da onde? Hein? Da família do namorado E dois irmãos Namorando com dois irmãos Vocês acreditam? Aí João Vítio foi cedinho Aí a Bonita Arrumou a casa Aí agora vai pra lá Tá vendo aí, gente? É assim a vida, né? É a vida, minha gente É a vida Vida cruel, né, amor? Deixa eles ir Que aí vá Fica só na dor aqui, né, amor? O problema é só falta Comunicação Que dói nos pais Só isso João Vítio saiu Foi cedo, minha gente Se mandou Infelizmente aí Só lembra dos pais na hora da dor Parece Aí, João Paulo E toda família é isso, né? Aí João Eu pensei que ele tinha ido Jogar a bola Mas não Foi pra casa da namorada Aí Joyce vai agora É a mesma casa, gente Que João Vítio tá A casa da Joyce vai São dois irmãos E dois irmãos namorando Ô meu pai É um complô É um complô, né, amor? Ai, meu Deus Ai, tudo junto e misturado É essa, mãe O pai empurralo, meu filho E Pedro Cadê a namorada, Pedro? Deu um a zero nele Tá na casa do pai dela? Vai passar com o pai dela? Eu acho que não Ela tá em casa Meu pai veio aqui hoje cedinho, gente Também Cedinho, cedinho Aí tomou café comigo E foi trabalhar Epa, lá em passar Lá em passar Número tá alto Bota o resto logo tudo, neguinho Passar de uma vez Aí fica ruim na hora de virar Não é boa não? É mulher tudo se mete, né? É Deixa o like Deixa o like Deixa o like Pronto, o arroz já tá soltinho Delicinha E desliguei aqui O feijão Pra mim ver como é que tá Deixa eu mostrar pra vocês Como é que ficou aqui Eu tirei, gente Daqui Vocês lembram que Desde o primeiro vídeo, né? Que eu não tinha gostado Da cafeteira aqui Então eu tirei Coloquei só a plantinha mesmo Ó Tá vendo? Tirei Não gostei Aí botei aqui, minha gente E aqui eu gostei Aí fechei o sofá pra lá Aí botei o sofá assim Olha Olha a falsidade Olha a falsidade Olha a falsidade Deixa eu botar a braba Porque o ruim vai sair Aí, minha gente Xixi, o que botei aqui? Pera aí Gente, eu botei assim, ó Eu gostei Coloquei o sofá assim Aí essa planta, gente Tá aqui Porque ela tá Tá molhada Que eu Reguei ela ontem Aí tem água ainda E por isso que ela tá aqui Mas ela não é aqui não Viu? Aí, gente É Aí, tô perdida Aqui fica uma planta também, tá? Que eu vou colocar E não se preocupe, gente Que não Não pega quentura Por incrível que pareça Não pega quentura A quentura só sai aqui mesmo E aqui, ó É Coloquei a extensão Que o João Paulo fez Uma extensão bem grande Aí coloquei aquele adaptador Que eu comprei pra botar aqui E botei as duas máquinas Aí elas ficam sempre ligadas Quando a gente quiser preparar nosso café É só ligar Aí, gente Eu vou comprar as capas pela internet Que é mais barato Do que no mercado Aí aqui eu deixei Esse potinho aqui Pra derramar Pra colocar Cápsulas usadas Ó Tipo essa daqui, tá vendo? Tá usada? Aí a gente coloca aqui Né? Aí aqui eu coloquei chazinho Gente, eu coloquei esse pote cheio ontem Olha só como já tá Bem pouquinho Já tá metade Os meninos usam muito Açúcar Também usa muito Pra fazer o chá Eita, meu Deus E minha cafeteira preta Porque é a que combina mais Né? Que tem esse pauzinho aqui, ó Que combina com essa bandeja Né? E a preta combina Gente, eu amei Nossa, amei demais Demais, demais, demais O que é que vocês acharam? Me contem aqui, minha gente Agora só falta mesmo Meu espelho aqui Que eu vou botar E eu amei, gente Super amei Gente, eu sou dessa Vocês me conhecem Desde a outra casa Que eu sempre gostei De mudar as coisas De lugar Eu gosto, gente É uma coisa minha Tá? E eu Meu marido não se incomoda Porque eu fico mudando as coisas Pelo contrário Ele faz me ajudar A mudar As cachorrinhas estão dormindo aqui Dei banho nelas Vocês viram aí Olha Agora sim estão cheirosinhas Sequinhas E é isso E olha só, minha gente Já tem linguiçinha aqui Ó Hum, que cheiro bom Já tem a linguiçinha Se eu soubesse o teu pai ia fazer Eu tinha descongelado o frango Sabia? Eu falei ainda cedo Tá pedrado Vou começar Tá pedrado Tem mais duas horas Não é possível Sim, mas tá falando duas coisas Né, Paulo? Hum Ainda deu a opção Eu falei que ficaria bom Fazer filé De algumas partes do frango E botar ali Temperar e botar ali Hum, tá bom Que delícia, véi Hum Opa Tem mais duas horas Eu acho que São Paulo tem mais pouco que João Paulo É incrível Aí já estão aqui gente Almoçando Tá gostoso? Eu fiz só um arrozinho Isso aqui é churrasco Arrozinho, feijão A linguiça e aí frio Olha o copo! Tu quase que derruba É isso que tá voando aqui E o marido ali no sol O sol é assim mesmo Felizinho do pai Todo dia O que meu olho tá fazendo ali, hein? Olha o brazal é pra você Hum, que delícia Prontinho, prontinho Minha gente Olha aí Eita, pega Bota aqui, ó Na mesa Os meninos já comeram O peito tá partindo ali, ó Eu vi Gente, vamos almoçar aqui pra descansar Porque eu tô cansada Tá cansada, amor? Tá não Eu tô morta de cansada Eu tô morta de cansada Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E realmente, gente, depois que a gente tem, a gente fica sem mesmo, não. Mas quando queimar, gente, o que a gente faz com a chaleira tão bonita dessa? Porque o que queima é a base, né? Eu acho. Não é isso? Aí o que que a gente faz com a bonitona dessa, ó. Aí aqui, gente, eu vou ver na internet como deixar ela sempre limpinha aqui, né? Porque inox, vocês sabem que inox é terrível, né? E como lavar ela também sem molhar embaixo. Gente, é muito rápido. Esquenta muito rápido. Fé? Vem, então. Gente, olha a cor da minha fria. É outra coisa que a gente usa sempre, hein? Aí eu gosto de colocar água assim, ó. Aí eu vou lavar ela hoje. Eu gosto de colocar água quente, sabe? Aí eu vou deixar aqui e mais tarde eu já lavo. Então, gente, minha chaleira está, ó, aprovadíssima. Vou só ver como que eu faço pra deixar ela sempre brilhando, né? Porque inox é difícil. Gente, vim só finalizar o vídeo com vocês, tá? Ó, beijo cheio no coração, tá certo? Deixa o comentário de vocês aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo foi bem completo hoje, né? Então, teve a questão aí dessa cartinha. Não sei quem mandou. Não sei. Me siga lá na... No Instagram, casinha da Carla. Tá? Beijo. Feliz dia dos pais. E é isso. Tchau, tchau.